Música 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 Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Abençoadas Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Que novinas Nossa, Paula! Eu não vejo a Deus que soube no mim Estou esperto, quero andar nesse caminho Eu vou ficar de pique Pra teu amor, um corpo e refonte a mim Eu vou cantar em volta das notas dos seus filhos Hoje eu disse que me de amigos bem-vindos E no exército do Senhor Eu quero ser um saudadinho Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Abençoadas Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus Somos as crianças de Jesus E vou guiar Olha só aqui, ó São dois passinhos pra lá São dois passinhos pra cá Uma voltinha a voltar Pra me alegrar São dois passinhos pra lá São dois passinhos pra cá Uma voltinha a voltar Pra Jesus não vá São dois passinhos pra lá São dois passinhos pra cá Uma voltinha a voltar Pra me alegrar São dois passinhos pra lá São dois passinhos pra lá São dois passinhos pra lá Que Jesus nos salvar Um abraço para o Senhor!